Música Presidente Tribunal Recurso preocupa o juiz Sira Nebe, sai assessor, ba governante Balon. Presidente Tribunal Recurso de Olímpio Santos, atentem juiz na enrua Nebe, uso exoneração do Conselho Superior de Magistratura, tamo juiz ida decide sai assessor ba governante Balon. O situação ne de Olímpio preocupa tamo dificulta serviço judiciário, non afeta ba sistema serviço tribunal nian. Sistema toma, caso uso, catac, a processo tecer lai, justiça tecer dia, mas por outro lado, a governante Sira, mai ho hanói inda catac, a caraclore zui e sira, nem veke, e conhecimento dia sai assessor ba Sira. Nem problema, né, que sero, ida né, se afeta sistema toma. E afeta sistema toma, e afeta sistema toma, e afeta, mas, desde o momento, vai estar o nero a Sira. Tamba será, e daí acontece, e daí, cada vez do juiz, o gobernante Sira se celebrar, para o raro e o futuro. De Olímpio nos informa, durante o estado lá com o Sambar, co-di-fo formação, ba juiz Sira e rai-lara, no mostrai-lior, mai beikus mai, juiz balung, bucafali serviço seluc. Estadio Timor, ha saio osan, lupo potira. Neste sertama, ea centro formação, e Sera Sair suiz, e formação complementar, neveke Sira-jalo, e rotuto halão, e liuro, e portugal, nem investimento, neveke, bote, teves, neveke, estario da Nihalo. E investimento, neveke, perde. Tamba nie a la, ne a la, la funcione, neveke, va, va, co-conhecimento, neveke, neveke, e conhecimento, neveke, 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 teves, investimento, neveke, hango, mas, te, lura, hala, vacine. Dadaune, Tribunal Recursu, IHD, Juiz Hat, no IH Tribunal Judicial, Primera Instancia, Ruano, Luresinghito, Damian Gonçalves, Tomás Suárez, ZMN.